Depois falo com o André para fazer também aqui um screencast que fica sempre melhor. Mas... Ah, mas vocês remotamente é que fazem isso aí? Ah, eu não estou a dizer, eu sou o segurador. Segura é o telefone. Virar para este lado para falar com o segurado. Sim. Segurado. Aparece aí o segurado. Mas não me quero te distragar. Outra vez aqui para o filme. Mas isto é um produto vosso novo que ainda não está comercializado. Vamos começar agora. Isto é um produto chamado peritagem digital. Em vez do técnico ir à oficina pode estar no gabinete a fazer a peritagem. Porque é ele que manda o telefone. De novo. 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 Obrigado.